É um prazer estar recebendo vocês aqui na Casa da Cultura. Mostrei de agradecer que toda vez que foi preciso dar todas as declarações, explicações, esclarecimento de população, vocês sempre atenderam e tiveram toda essa disponibilidade de estar se deslocando aqui na Casa da Cultura. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que nunca houve nenhuma possibilidade cogitada pela parte do Executivo da não realização do Carnaval. Nunca foi cogitada essa hipótese. Então, tudo que saiu de boatos que Muzambique não teria Carnaval é completamente mentira e volto a dizer que nunca foi cogitado nem tanto pelo prefeito Interino Roosevelt e nem pelo prefeito Municipal Ivan de Freitas. E o nosso Carnaval já está pronto, está redondinho já para iniciar a partir do dia 12. Dia 12 vamos iniciar aí com os ensaios da bateria, com a eleição da rainha e a apresentação do Sambirredo das três escolas. A ordem da apresentação fica Águia de Ouro, Espírito da Liberdade e Estrela Dourada. Essa é a sequência da apresentação de quinta-feira. A partir das nove horas, convidando toda a população, toda a comunidade para estar presente e prestigiando aí o Sambirredo das escolas de samba. Tudo que deu certo nesses dois últimos anos permanece. O que deu certo continua, as inovações que a administração fez, que a secretaria fez, continua com a mesma qualidade. Então, na sexta-feira tem o desfile do Blocos Vermes e, em seguida, o show da Prefeitura com a revelação da Tudaguedes. Na Avenida, no sábado, o que a Prefeitura tem reservado para os foliões? Gers, permanece a mesma programação toda a tarde, iniciando às três horas e indo até oito horas da noite. Certo? Então, toda a tarde, de sábado a terça, temos aí toda a tarde a partir das três horas e, no sábado, fica por conta do João Paulo Molim e da DJ Sorela. Já no domingo, também a partir das três horas, Usman e Fabrício Isadora. Na segunda-feira, tem o De Luca com a DJ Sorela. Já na terça-feira, Matheus Jorente e Cá Entre Nós. E toda a noite, a partir das onze horas, temos a apresentação aí da banda show Terra Brasílias. No domingo, teremos o desfile de três escolas. Terá o desfile confirmado, até o momento, três escolas, que é Águia de Ouro, Espírito da Liberdade e Estrela Dourada. Quando eu... A entrevista que eu dei para a Folha Regional, quando eu falei que o número de três escolas seriam suficientes, não é que essas três têm que ser. Mas, para a Mozambique, o número de três escolas é o suficiente. Não estou falando nem que é A, nem que é B, nem que é C, nem que é D. Mas, com o número... Para a Mozambique, três escolas estão de bom tamanho. O valor que era destinado para as cinco escolas, ela foi rateada entre estas três ou permaneceu o mesmo valor e o valor que está sobrando das outras duas está sendo destinado para a estrutura do Carnaval? Olha, o valor de subvenção que é destinado é 20 mil reais, né? Então, as cinco escolas têm direito às 20 mil reais. Com a desistência das escolas, esse valor vai para a Câmara Municipal para ser aprovado para poder fazer o rateio entre as escolas. Com a aprovação dos vereadores, esse rateio de 40 mil reais, indo para as escolas, 33 mil e o 333 reais. Salão dos Bons Tempos, esse programa também permanece. É, essa também foi uma outra inovação da administração, tanto às tardes, como a apresentação dos sambas em Redos, na Avenida, e o Salão dos Bons Tempos permanece. O Salão dos Bons Tempos, de sábado à terça-feira, iniciando às 10 horas, com o Grupo Os Dragões, e no domingo, na terça-feira, temos a Matine Kids, com brinquedos, com a apresentação do Grupo Som Brasil. Lembrando que no domingo, a partir das 9 horas, tem o desfile das escolas de samba, na segunda-feira, uma hora da tarde, temos a apuração, e na terça-feira, às 9 horas, o desfile da campeã. Quais são os artistas locais que estarão também no Carnaval 2015 de Muzamim? Ó, é, Fabrício Isadora, cai entre nós, os Dragões e o Som Brasil. Isso aí envolve, no máximo aí, Gerson, vamos colocar umas 45 a 50 pessoas, né, que está nos grupos, nas bandas que são da cidade, com essa valorização da administração. Quanta segurança, quantas seguranças teremos, banheiros, qual é a estrutura física, para estar, tanto física, quanto de pessoal, para estar trabalhando no Carnaval? A equipe da Secretaria, já tivemos reuniões, já está montada, e a mesma estrutura de palco Som e Luz, vai ser a mesma, com o palco Geospace, e a questão de segurança, são 50 seguranças, e 40 banheiros. Qual o público estimado, aguardado pela Secretaria, diante de toda essa infraestrutura montada, para cada noite, na Avenida Doutor Américo Luz? O público estimado, de flutuante, os que vão ficar em Muzambinho, né, em geral, eu estou estimando em torno de 14 mil pessoas. O ano passado, com o sucesso das tardes, tinha um público estimado de 10 mil pessoas, no período da tarde, aqui na Avenida Doutor Américo Luz. Para 2015, então, está esperando aí um aumento, aí, por volta de 30, 40% deste público? Com certeza, com certeza, recebi vários telefonemas já há vários e-mails, perguntando sobre o Carnaval, sobre a programação, sobre essa tarde, e também da noite, também. Mas, assim, a gente fica muito satisfeito, né, e contente com o trabalho, porque o ano passado via que os foliões que estavam à tarde, eles permaneceram, né, e continuaram à noite também. Então, isso aí é um trabalho, né, é um trabalho de equipe, é um trabalho que deu certo, e que 2015 seja melhor que 2014. MilBR, provedor de internet em Muzambinho desde 2004, administrada com competência por uma equipe qualificada. Atendimento personalizado aos nossos clientes. Nossos profissionais estão sempre prontos para atender com rapidez e eficiência. milbr.net, seu provedor de internet em Muzambinho, Juruáia e Mocó.